Sonda-me, Senhor, e me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a Ti Então usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como um monte sobre as águas Como um abrigo no deserto Como flecha que acerta o homem Quero ser usado da maneira que Te agrade em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, Senhor E me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a Ti Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como um monte sobre as águas Como um abrigo no deserto Como flecha que acerta o homem Eu quero ser usado da maneira que Te agrade em qualquer hora Ou em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor